Agora, Band News em Forma, tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News em Forma, com Camila Hirsch e Bruna Barone. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes! Eu sou a Bruna Barone e comigo a puxadora de ferro oficial da Band News FM, Camila Hirsch. Olá, Bruna! Olá, ouvintes! Tudo bem? Tudo bem! Camila Hirsch hoje vai explicar tudinho sobre uma pesquisa que mostrou como 3 segundos por dia de exercícios de resistência podem ajudar a deixar as pessoas mais fortes. Por isso que é nossa puxadora oficial, né, Camila? Pois é, faço mais que isso, é uma maravilha. Mas está muito interessante o papo, acho que a gente vai poder, vai deixavar bastante a pesquisa. Então, todas as dúvidas a gente conseguiu tirar e explicar, acho que vai ser bem bacana, Bruna. É isso, mas antes disso, a nossa conversa agora é sobre a liberação do uso das máscaras em ambientes abertos e fechados, e isso inclui as academias, já é uma realidade em quase todo o Brasil e no resto do mundo. A gente convidou o infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Alexandre Naime Barbosa, para tirar algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, doutor! Olá, Bruna, olá, Camila. Prazer enorme estar aqui com vocês no programa. Eu que sou fã há longa data, vamos embora para conversar, debater todas as dúvidas. Prazer é todo nosso de te receber. E doutor, para a gente começar, qual que é a sua avaliação geral sobre essa decisão de retirar as máscaras? Qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, considerando o momento que a gente está agora da pandemia? Nesse momento atual da pandemia, nós estamos falando agora de final de março de 2022, o Brasil vive, em geral, um momento de diminuição de queda sustentada no número de casos novos, de pessoas que se infectam com o Sars-CoV-12, vírus causador da Covid-19. Então, isso vem caindo linearmente e de forma sustentada desde meados de fevereiro. e, consequentemente, também as hospitalizações e óbito. Então, dessa forma, assim como foi no passado necessário enrijecer as normas de segurança, agora nós podemos também discutir flexibilização chegando na desobrigatoriedade, e isso que precisa ficar uma coisa que precisa ficar bastante salientada, a desobrigatoriedade do uso de máscara em diversos locais, incluindo pontos onde nós podemos realizar atividade física. Mas é necessário, e aí a gente pode discutir com mais detalhes, uma avaliação individual de risco por todas as pessoas que praticam atividade física, e isso foi até alvo de um documento que nós publicamos no dia 22 de março, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, sobre quais pessoas têm mais, maior ou menor risco, e em quais ambientes o uso de máscara pode ou não pode ser flexibilizado, e bem como qual máscara utilizar ou não. Então o documento chama quem, quando e qual máscara devemos ou não utilizar nesse período de flexibilização. E onde que a gente tem esse documento, ou esse tipo de acesso, doutor? Como que a gente consegue saber, assim, onde que a gente se enquadra as pessoas? Então, Camila, a gente fez justamente esse documento para a população em geral, ele está disponível no nosso website, Sociedade Brasileira de Infectologia, vai ter acesso ao site, lá está a nota, mas é basicamente uma avaliação de risco que nós devemos fazer, como a gente faz para muitas outras coisas da nossa saúde. Por exemplo, fazer uma analogia com o risco de infarto, o risco de acidente vascular encefálico, ou seja, as doenças cardiovasculares. Todo mundo sabe que é necessário uma avaliação individual de risco na prática de exercício físico, para a questão de adequação da dieta. Isso já é um manejo, já é uma individualização de como você pode evitar um evento, que no caso é doenças cardiovasculares. Então, da mesma forma que nós avaliamos o risco individual para doenças cardiovasculares, nesse momento em que a taxa de transmissão do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, está em queda, nós também devemos fazer essa avaliação individual, porque apesar de estar em queda, ainda existe o risco de transmissão. Então, pessoas de maior risco de doença grave, como pessoas acima de 60 anos, principalmente acima de 70, 80 anos, pessoas que tenham comorbidade, como diabetes, hipertensão, obesidade, pessoas principalmente que têm alguma imunossupressão, que estão recebendo medicações imunossupressoras por conta de tratamento para neoflasias ou imunobiológicos por conta de doenças autoimunes, pessoas com infecção pelo HIV ou mesmo que tenham imunodeficiência primária, essas pessoas devem manter o uso de máscara sempre que estiverem em ambientes com aglomeração, que ainda temos a transmissão do SARS-CoV-2. Agora, uma academia ampla em que os aparelhos estejam espaçados, mesmo que seja um ambiente fechado, então, por esse espaçamento, se ela for bem ventilada, o uso da máscara pode ser flexibilizado, desde que a pessoa não tenha excesso de risco para a evolução para a COVID grave. O tipo de máscara também é muito importante. Nós temos máscaras que protegem mais, principalmente a máscara N95-PFF2, aí num segundo grau, com um pouco menos de proteção, as máscaras cirúrgicas, e por último, com menos grau de proteção, mas com algum efeito, as máscaras de tecido, as máscaras de pano. Agora, doutor, sobre a transmissão em si, em relação aos objetos contaminados ou a transmissão pelo ar, qual que é a forma mais fácil, digamos, de você ser infectado? A forma mais potente de transmissão do SARS-CoV-2 é por gotícula. É quando eu estou próximo a uma pessoa que está infectada, pode ser assintomática ou com sintomas leves, e ela está falando, então estão saindo gotículas, e essas gotículas são pequenos pedaços, pequenas gotas de líquido, que vão para, no máximo, um metro e meio, dois metros, e podem cair no meu olho, no meu nariz ou na minha boca, facilitando a transmissão. Essa é a forma mais potente que a gente chama de transmissão por gotículas. Existe uma segunda forma de transmissão pelo ar, Bruna, que a gente chama de aerosol, que pode estar presente em muitas academias que têm ar-condicionado, porque a hora que essas gotículas saem, se você tem um fluxo de ar fechado, um fluxo de ar contínuo, como é o ar-condicionado, essas gotículas podem formar o que a gente chama de aerosol. Então você tem uma diminuição no tamanho dessas gotículas, e elas podem ficar boiando, elas podem ficar flutuando no ar por algum tempo. Então é por isso que a gente diz que se você estiver sintomático, estiver espirrando, estiver tossindo, você não deve frequentar esse tipo de ambiente fechado, seja locais para a prática de exercício ou qualquer outro, que você tem maior chance de transmissão. Agora, a transmissão por contato, por exemplo, uma pessoa que vai lá fazer um exercício de barra, fazer corda, tem contato com qualquer tipo de superfície, se uma pessoa infectada passar a mão no próprio nariz ou na boca e colocar, por exemplo, numa barra, que nós vamos fazer um levantamento de peso, o vírus pode ficar ali por dias. Então é necessário que haja higiene desses equipamentos onde há compartilhamento, onde as pessoas colocam a mão, ou uma coisa muito simples que a gente explica para os nossos pacientes, para a população em geral. Mesmo se eu colocar a mão num objeto contaminado, eu não vou me infectar pelo vírus. Eu vou me infectar pelo vírus se eu puser a mão no objeto contaminado e levar a mão ao olho, nariz e boca. Se eu lavar as mãos sempre, antes de colocar a mão no olho, nariz ou na boca, eu não vou me contaminar por mais que o objeto tenha vírus viável ali. Continuar passando álcool gel na mão é importante, principalmente num ambiente de academia. Pode não ser o maior contato, mas é importante manter. Você vai pegar um pezinho que alguém usou, coisa assim, né? Era isso. Isso é fundamental. O Bandinhos em Forma está no ar. A gente está conversando com o infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Alexandre Naime Barbosa, sobre não ser mais obrigatório o uso das máscaras em ambientes abertos e fechados em algumas cidades aqui do Brasil e do mundo. Camila Hirsch tem uma questão para o doutor. Doutor, a diferença dos equipamentos que a gente pega, por exemplo, uma barra, um pezinho dentro de uma academia e uma esteira, uma bicicleta, por exemplo, a pessoa fica ali pedalando uma spinning e faz aquele tapete do suor em volta na esteira e a pessoa toda hora transpira, passa a mão no rosto, passa a mão no olho. O procedimento é o mesmo, a gente deve tomar um pouco mais de cuidado nessa higienização após. O que você recomenda? Você tem toda a razão, Camila. Os exercícios aeróbicos indoor promovem uma coisa que a gente chama de expiração forçada. Então, essa expiração forçada, você está correndo, você está pedalando, você está exalando o ar com uma pressão maior. Promove maior quantidade de saída de gotículas, que são justamente a forma mais eficaz de transmissão. Então, a área em volta deve ser tomada mais atenção, a higiene no local, as equipes de limpeza têm que prestar mais atenção. Com álcool gel, 70% resolve. Existem também produtos desgermantes específicos, para não danificar o plástico, o aparelho, enfim. Doutora, eu tenho uma última questão, só a respeito dos relatos que a gente vê de pessoas criticando a máscara, pessoas que praticam atividade física, reclamando que a máscara traz uma sensação de mal-estar, deixa a pessoa com tontura. O que que explica essa situação? Na verdade, essa foi uma grande celeuma, uma grande polêmica durante a pandemia. Recentemente, há dois meses atrás, foram publicados estudos com atletas profissionais, mostrando que o rendimento, o VA2, não cai com o uso de máscara, dessas máscaras que são feitas para atividade esportiva. não a N95, a N95 realmente você tem uma diminuição do fluxo de ar. O que acontece muitas vezes da pessoa não se sentir bem é porque a máscara abafa, ela deixa essa região do rosto muito quente, você vai respirando um ar quente e isso é desconfortável, realmente. Então, não que você tenha uma hipóxia, circulou tempos atrás, acho que vocês devem ter discutido isso, que o uso da máscara promovia um ambiente de menor oxigenação, porque a pessoa ficava, na verdade, inalando o ar com mais CO2 e que isso poderia fazer mal, isso não faz sentido nenhum, a troca gasosa entre o ambiente intra-máscara e a fora-máscara é muito rápido, você não é uma máscara que retém CO2, como, aliás, principalmente a Camila, que é esportista, sabe que antigamente e até hoje existem aqueles treinos com restrição, uma máscara que retém CO2 específica para aumentar o rendimento, isso não acontece com as máscaras de tecido, as máscaras de pano que a gente costuma usar. Quero agradecer demais a entrevista com o infectologista Alexandre Naime Barbosa, doutor, até uma próxima, obrigada. Obrigada, doutor. Grande prazer estar com você, Bruna, Camila, até uma próxima. Um estudo publicado no Jornal de Medicina e Ciência do Esporte da Escandinávia sugere que três segundos por dia de exercícios de resistência podem aumentar a força muscular. O aumento da força do bíceps dos pesquisados foi de 12% depois de um mês de treinos. Os cientistas pediram a 39 estudantes universitários sedentários, mas saudáveis, que fizessem três segundos de musculação todos os dias. Eles também recrutaram dez alunos que não se exercitam para servir como um grupo de controle para comparação. Camila, é um estudo com muitos detalhes, né? Vamos por partes aqui explicar primeiro como eles avaliaram exatamente esse aumento de força. eles colocaram esses alunos em uma máquina chamada dinamômetro isocinético. Se assemelha a algum equipamento de academia para os ouvintes visualizarem essa máquina? O dinamômetro, né, Bruna, ele funciona, a pessoa usa ele ali, ele tem de diversas formas, esse que é o grande, que é a grande pegada, assim, né? Então, ele tem o dinamômetro que a gente faz uma medição com a força manual, como se fosse um equipamento, você coloca uma alça, sabe aquele que você, quando você pesa a mala, que fica aquele cabide, quando o pessoal vai viajar e pega uma balancinha portátil, tem uma alça, parece um cabide, e você faz ali ou uma tração, uma compressão, você puxa ou você empurra, né? E tem o dinamômetro que eles colocam, às vezes, em algumas, alguns equipamentos de ginástica, depende se você quer medir a força da perna, então sempre tem alguns ajustes, mas ele é um equipamento que você consegue fazer uma avaliação, né, do desempenho muscular, basicamente, aí depende de como você encaixa e qual é a pegada que ele tem, por exemplo, né, como se você fosse numa sala de ginástica, sabe aqueles equipamentos que tem várias pegadas, você pode empurrar, você pode puxar, ele mede a quantidade de força que você consegue executar ali. Nesse caso, eles usaram um dinamômetro para o bíceps, né, então para fazer força no bíceps, as pessoas eram, acho que, avaliadas em pé, eu imagino, e não sentadas, e elas faziam a flexão do braço, do cotovelo, então ela fazia aquele movimento de bíceps, né, de você trazer o peso para perto do peso na mão, como se tivesse o peso na mão, você faz força puxando o dinamômetro para, vindo para o ombro. Então, tinha o grupo, né, que foi avaliado, que fez essa movimentação de baixo para cima, fazendo força nesse equipamento, teve o grupo, eles fizeram em três grupos, o grupo que foi avaliado ficando parado no meio do caminho, que é a isometria, né, esse primeiro que eu falei é a concêntrica, a gente até conversou bastante sobre isso aqui no programa, aí o segundo grupo ficou parado, que é a isometria, e o terceiro é a excêntrica, é quando volta para baixo o movimento do braço. Então, foi essa avaliação que eles fizeram nesse estudo. Então, a gente pode dizer que dependendo da maneira como a pessoa faz, a resposta para o exercício é outra, é isso? Então, eles, você instrui, provavelmente toda avaliação, toda pesquisa, todo teste, então você instrui, né, então eu estava curiosa até lendo ali a pesquisa, o resultado não surpreende a gente que é estudioso dentro de alguns aspectos, né, que acho que a gente ainda vai conversar aqui para as pessoas entenderem, mas ele traz precedentes, principalmente para as pessoas que não gostam de fazer atividade física, que de repente você já pode ter algum ganho, né, então eles comentam muito e falam toda hora que uma contração a mais conta, né, qualquer contração muscular a mais conta como saúde para o nosso organismo, mas provavelmente esses grupos foram instruídos em fazer uma força perto do máximo trazendo para cima, o outro evitando essa força contrária, segurando essa, durante esses três segundos que deve ter sido, não sei exatamente quantas repetições, é peso próximo ao máximo durante três segundos, então, provavelmente segurando em isometria três segundos, fazendo a contração em três segundos e fazendo o excêntrico que é a descida em três segundos. E tem uma conclusão no estudo que os voluntários ficaram mais fortes, mas não ganharam massa muscular, o que isso quer dizer, Camila? Isso é muito interessante, né, é muito bacana. Primeiro que assim, se você for entender, eu gosto muito de falar da forma, da fórmula, da física, porque isso facilita o entendimento, claro que existe uma série de coisas envolvidas em cada, em cada fator que está ali se envolvendo dentro dessa forma, né, fórmula da força, força é massa vezes aceleração, né, então o que que acontece? Eles praticaram, eles não aumentaram, o volume muscular deles não aumentou, se o volume muscular não aumentou, pra gente ter mais força, que foi o que eles chegaram de conclusão, o que que provavelmente aumentou, né, é a aceleração, né, então provavelmente eles ganharam uma eficiência, ficou mais fácil pra eles ganharem aquela, executarem aquele movimento, né, então não tem, não tem duas variáveis, logicamente que dentro da massa você pode ter, aí foi gordura, não foi gordura, é muito complexo, foi massa muscular, dentro dessa fórmula, se a gente fosse avaliar, né, a fórmula é massa vezes aceleração, e a aceleração é a velocidade, é o quanto, é o quanto, não é só a velocidade, né, uma coisa é você ter uma velocidade, outra coisa é você fazer com rapidez num curto intervalo de tempo, é outra coisa, né, a aceleração, então às vezes a pessoa tem uma velocidade que ela faz durante 10 minutos, uma velocidade, mas em 2 segundos ela faz a mesma velocidade, né, então a aceleração, então dentro de cada um tem as variáveis, mas o que a gente, eles viram, é que se eles não ganharam massa muscular, mas eles estão mais fortes, provavelmente eles se tornaram mais eficientes na movimentação, conseguiram, ficaram mais conhecidos, né, com aquela movimentação, daquele músculo em si. Então essa facilidade da pessoa fazer, de levantar o peso, isso pode ser um indicador, então, de que a pessoa está mais forte, porque às vezes é tão subjetivo, né, de falar sobre força, de como que você mede a força, essa facilidade pode ser um indicativo, é isso? Sem dúvida, sem dúvida, ela é um indicativo, ela não pode ser um indicativo, ela é um indicativo, dando um exemplo bem legal aqui para quem gosta, eu gosto muito de dar esse exemplo quando a gente pensa no futebol americano, sabe aquele futebol, eu não sei se é americano ou rugby exatamente, que as pessoas se chocam, é futebol americano, né, que elas vêm correndo e elas se chocam, né, eles se batem os caras, né, e são homens muito fortes, né, o que que acontece? Se tem um cara que tem 1,90m de altura e tem um que tem 1,70m, qual é a única maneira desse moço que vem correndo de 1,70m de altura e de 1,90m, dele se baterem e de 1,70m não se machucar, né, se ele tem menos massa, a única maneira dele não se machucar é ele chegando com mais velocidade, com mais força do que o outro cara, entende? Com mais aceleração. Se ele conseguir chegar com mais aceleração do que eu com 1,90m, ele vai equilibrar isso e ele vai se machucar menos, entende? Então, por isso que a aceleração cada vez mais, a gente trabalha a força, a gente trabalha a potência nos treinamentos, a gente trabalha força para idoso, a gente trabalha a potência para criança, para jovens, força para jovem, força para idoso, porque é uma característica muito forte de qualidade e de eficiência de movimentação. Hoje, aqui no Bandinhos em Forma, a gente está tratando de um assunto que interessa muito a gente diz respeito a um estudo que sugeriu que 3 segundos por dia de exercícios de resistência podem aumentar a força muscular. Camila Rich está ajudando a gente aqui a entender o estudo e tem um ponto importante para a gente tratar que é a escolha do exercício para os pesquisadores ali, que foi o exercício de bíceps, né Camila? É, a gente tem que sempre levar em consideração todos os aspectos, né Bruna? E é uma pesquisa muito legal, uma pesquisa super bem feita, acho que ela traz pontos muito positivos, a gente ainda vai falar sobre os resultados de saúde mesmo, né, e para as pessoas, mas a escolha do exercício, ela inclusive para esse tipo de estudo, ela foi escolhida um exercício muito básico, né, e o básico não quer dizer que é ruim, gente, vamos deixar bem claro isso, mas ele foi o bíceps, né, então trazer, fazer o movimento aqui do, trazendo a mão, flexionando o cotovelo, trazendo a mão para os ombros, e ele, e quando a pessoa, você pega um grupo de pessoas sedentárias ou quer avaliar uma coisa dessa, num período desses, né, um mês, por exemplo, e o objetivo deles era ver a força, né, o quanto melhorava a força ali naquele músculo específico, é muito, tem que ser um exercício muito simples, né, porque se você pega, por exemplo, um agachamento, um levantamento terra, se você pega até um supino, você tem que até ensinar para a pessoa, até ver como a pessoa executa, se ela tem mobilidade, se não tem mobilidade, se ela não consegue agachar muito porque ela tem alguma limitação, então você vê, até a escolha do exercício é muito importante para dependendo do que você quer provar. Então, quando alguém vira e fala assim, ah, mas isso aqui não dá então para eu aplicar no agachamento, não, mas o objetivo principal da pesquisa, né, e eles falam, é o que? É que toda contração muscular conta, ela traz pontos positivos para o corpo, né, agora pode ter gente que fala, não, então vamos fazer isso se fosse no agachamento, putz, mas aí o agachamento, o peso está nas costas, não está, não consegue agachar muito, a joelho, né, tem problema no joelho, então quais são os grupos musculares que estão envolvidos, onde está a ênfase da força, então assim, são exercícios multiarticulares, mais complexos, então esse exercício bíceps, Bruno, ele foi exatamente escolhido porque é um exercício de fácil execução, bastante isolado, né, ele é monoarticular, ali, então ele é bem isoladão, e você consegue analisar aquela musculatura de uma forma bem específica, sem ter que levar em consideração grandes mobilidades ou grandes capacidades, então assim, ele foi muito bem feito e obviamente para dentro do objetivo que eles estavam buscando e tentando chegar à conclusão. O Band News informa a Tanoari hoje falando sobre um estudo que sugere que 3 segundos por dia de exercícios de resistência podem aumentar a força muscular. Camila, a gente falava no bloco anterior sobre alguns resultados, vou trazer aqui outros. Essa pesquisa, ela traz resultados ali conforme o exercício proposto para grupos diferentes, né, então um grupo ali com 39 estudantes sedentários, mas considerados saudáveis, e aí eles fizeram esses 3 segundos de musculação todos os dias, e um outro grupo com 10 alunos que não se exercitaram para ter aí essa comparação. E aí dentro dos que se exercitaram, aqueles que levantavam ou seguravam os pesos, eles ficaram entre 6% e 7% mais fortes, mas aqueles que fizeram contrações, abaixando a alavanca da máquina ali onde eles estavam para serem avaliados, esses ficaram 12% mais fortes. por que essa diferença, Camila? É tão bacana isso, Brunê, é tão legal isso vir para o público geral, né, porque assim, a gente existe esses 3 tipos de contração muscular, né, a concêntrica, a isométrica e a excêntrica. E onde realmente a gente ganha mais força quando a gente senta, quando a gente estuda fisiologia, é na excêntrica. E esse estudo, a hora que eu comecei a ler e ele falou, o resultado foi que não concentra, eu falei, claro que foi essa resposta, não daria uma resposta diferente porque isso é mais do que já sabido entre as pessoas que estudam e entendem sobre o assunto. Mas é muito legal uma pessoa que vai ali para a academia, sabe, que não tem um treinador ou que não é treinador, a pessoa, ela vai treinar, ela tem que saber que, a gente já viu na academia, a pessoa senta, ela faz aquela contração bonita, ela solta, ou ela solta o braço, ou ela solta muito rápido, né, a perna também. Então a pessoa está mais preocupada em contrair, que é quando a gente vê aquela contração que a gente vê o músculo aparecendo. De fazer assim, de fazer mais rápido, então, é isso? Isso. O movimento. Perfeito. Então, assim, o que a gente tem que sempre preservar, se você quer qualidade no seu treino, se você quer fazer valer a pena, sabe, você chegou ali, você quer fazer valer a pena, faz a fase excêntrica mais lenta sempre. Sempre mais lenta, porque é onde você ganha mais força. Então, assim, a fase excêntrica, ela é muito importante, as pessoas dão muito pouca bola para ela. E ela é onde a gente ganha mais força, porque as pessoas acham que aí você está relaxando a musculatura, mas é exatamente quando a musculatura está deslizando, ao contrário, que você tem que imprimir mais força. E falando de saúde, Bruna, falando de envelhecimento e de perdas, assim, físicas, que a gente tem conforme a gente vai ficando mais velha, não é só a partir dos 60, não, gente, é ali a partir dos 40, 45, a gente já tem uma série de perdas. O que que acontece? Uma das capacidades, a capacidade que a gente mais perde na fase adulta, a capacidade, aí entre todas as capacidades, não é só da força, tá? Que a gente tem, a gente falar de aeróbico, falar de, por exemplo, de equilíbrio, de estabilidade, de mobilidade, o que a gente mais perde é a força excêntrica, que é o descer a escada, sabe? Descer o degrau, que é o se sentar no sofá. Por isso que a gente vê as pessoas mais idosas e que a gente já está indo para um extremo, mas é exatamente isso que acontece, na hora que ela vai sentar no sofá, ela vai e vai e aí ela despenca, né? Porque ela não tem aquele controle, ela se joga no sofá. Isso é força excêntrica, né? O descer a escada é força excêntrica, você tem que desacelerar, você tem que brecar. Então, o resultado, com certeza, era o esperado para eles imagino eu, mas o que mais eu acho que eles estavam realmente querendo saber era quais são os ganhos que se tem com o mínimo de movimentação, com duas contrações a mais por dia, né? Então, isso que eu acho que é super importante as pessoas terem, porque isso é fundamental para uma evolução, para ter uma saúde metabólica, enfim, sabendo que realmente faz diferença uma, duas, três repetições a mais por dia. Agora, Camila, você falou, né, que não é tão surpreendente assim o resultado, mas eu queria falar um pouco sobre o número em si, né, o aumento da força do bíceps de 12% depois de um mês de treinos. Como é que fica isso depois, né? A pessoa, ela vai ter que continuar fazendo isso e vai continuar aumentando ou chega num limite esse aumento de força? É, ô Bruna, tem que aumentar, né? A pessoa precisa porque ele vai se adaptar. Então, todo estímulo que você dá gera uma adaptação. E existe um princípio dentro da fisiologia do exercício que é o princípio da reversibilidade. Tudo que você estimular, o seu corpo se adapta. A hora que você para de estimular, ele volta. E essas pessoas melhoraram em 12%. Agora, a gente não pode esquecer, não tem nada a ver que não seja que esse estudo não esteja certo, mas a gente não pode esquecer que quando a gente pega pessoas que não fazem nada, qualquer estímulo você tem ganho. Se a gente pega, por exemplo, a Bruna Baroni agora começou a jogar vôlei, ela estava parada, né? Você não saltava. Provavelmente, se a gente pegasse você no primeiro dia que você foi lá e no seu primeiro mês e te avaliasse, né? O que aconteceu com o teu corpo, você ia ter já muitas mudanças, né? Depois, do segundo para o terceiro mês, a coisa começa, não quer dizer que já com todas as capacidades e esportes são assim, não é isso, gente? O que eu estou querendo dizer é que a pessoa que está parada e não está sem fazer nada, qualquer estímulo que você der vai ter uma resposta, né? Então, o mais importante é que é o resultado que assim, gente, faça o mínimo que qualquer, o mínimo que você faça faz diferença, né? Não é aquela coisa, ai, para eu ter um bom resultado, precisa ser no mínimo uma hora, no mínimo. Então, claro, a gente for falar sobre sedentarismo, quer dizer, três minutos, três segundos ao dia, tá bom? Ninguém está defendendo isso, eles estão olhando coisas muito maiores, né? Eles estão vendo que já faz diferença para o corpo, que o corpo responde positivamente, né? Então, isso, existe um ganho aí. Então, é um primeiro passo, tanto que eles finalizam a pesquisa, falando que eles querem, agora, no futuro, fazer três segundos, três vezes ao dia. Então, já quer um itaque para mostrando para as pessoas que não querem fazer nada, né? Que não querem ficar, que não gostam, por exemplo, de fazer uma atividade física. É, você já tocou aí no assunto que eu ia te perguntar, né? Três segundos por dia de exercício, então, já resolveu. As pessoas podem imaginar que é isso, né? Mas não é. Não, não é, né? Isso a gente tem muito claro, né? A gente sabe muito sobre o sedentarismo, mas isso, o mais importante é que a gente sabe que quanto mais massa muscular a gente tem, dentro de um limite, obviamente, é melhor para o nosso metabolismo de uma forma geral, né? A médio e a longo prazos. Então, a gente tem que executar, a gente tem que fazer, a gente tem que ganhar isso, evitar essa perda que ela já acontece naturalmente com o nosso envelhecimento, né? Então, é muito mais uma, eu acho que um apelo pode ser que tenham outros aspectos aí dentro, né? Enzimáticos, falando de fibras, mas que, assim, você consegue, principalmente para as pessoas que não acreditam, não gostam, porque tem muita gente ou que está tão fora, às vezes, do peso, tem tanto desânimo até psicológico, sabe? De conseguir se movimentar, é falar, olha, isso aqui, se você fizer isso cinco minutos, um minuto no dia, né? Você vai gastar, vamos começar a se mexer, você tem ganhos. Eu acho que isso é o mais importante. Oi, informers, hoje a gente está no ar falando sobre um estudo que trouxe a informação de que três segundos por dia de exercícios de resistência podem aumentar a força muscular. Camila Rich aqui já deu todos os detalhes do estudo, explicou para a gente os termos difíceis, mas agora de maneira prática, Camila, a gente estava falando sobre força excêntrica, uma pessoa que está ouvindo a gente aqui, quer começar a se movimentar, como que ela pode fazer isso com essa força que você falou? Bom, só para explicar quem caiu perdido agora aqui, a força excêntrica é aquela força quando a gente não está mais contraindo o músculo, é quando a gente está voltando para a posição normal. Então, assim que nem, por exemplo, a gente tem exercícios excêntricos, muitos de todos os exercícios que a gente praticamente faz um tríceps, você faz para cima o excêntrico na hora que você volta. Agora, a gente falou muito de saúde, de movimento, né, Bruna, de sentar, de descer escada, que exercícios? Então, assim, existem alguns exercícios, sim, que você potencializa essa excentricidade, né, que é o que? A desaceleração. Então, tem sempre a ver com a desaceleração. Você pode estar fazendo nos membros superiores, sim, mas você, falando em membros inferiores, por exemplo, você saltar de um degrau que pode ser da escada da tua própria casa ou de um estepe dentro da academia ou de um banco, você estar em cima dele e você aterrissar. É você desacelerar, você conseguir brecar rapidamente, né, rapidamente e de maneira, na verdade, com amortecimento correto, não é dar tranco. É por isso que eu gosto só de falar isso pra não travar, não é travar, né, tem que ter, amortecer direitinho. Se você for fazer um agachamento, toda vez, a hora que você for descer pro agachamento, descer bem devagar. Sabe quando a gente faz aquele exercício que o professor fica do lado e fica assim, contraiu, pronto, puxou pro braço ou esticou no agachamento, vai descer de novo, começa a ir devagar, lento, tem cinco segundos, por exemplo, pra descer. Então, você faz aquela descida em quatro, cinco, seis, oito segundos. Bem lentamente, você demora pra chegar lá, porque a hora que a musculatura tá voltando, você consegue proteger pra, assim, em algum momento, você for precisar dessa movimentação, você ter essa força, né, não só na hora que você contrai a musculatura, mas na hora que você relaxa a musculatura. tem os saltinhos, que a gente chama, às vezes, até de alguns exercícios pliométricos, ou saltinhos curtinhos, com deslocamento, que você tem uma resposta rápida também da musculatura. Então, todos esses exercícios, por exemplo, eles ajudam a você ganhar essa força excêntrica e ter essa resposta, se for necessário, em algum momento, rapidamente. Camila, chegou a hora de ir embora. Quem quiser treinar com você, como é que faz? Pode me procurar no Instagram, no arroba camila underline, aquele risquinho embaixo, o Hirsch, e treinando comigo, na minha bio, no Projeto 4 Estações. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, até o próximo final de semana. Lembrando que o nosso e-mail é o informa arroba bandinosefm.com.br Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti